Bom dia, Ju. Vamos agora dar uma olhadinha nessas ondas aqui do barco, que são ondas bem interessantes. Ondas bem interessantes. Vou baixar um pouquinho o volume aqui. São ondas bem interessantes pra gente poder ver. Vou abrir aqui um pouco a tela. Essa aqui é a Joana, tá? Foi o primeiro videozinho que eu abri. Então o que acontece com a Joaninha? Ó, tá deixando descer bem. Olha a cavada da Joaninha. Ó o joelhinho dela como é que tá, ó. Esticadinho. Eu quero esse joelho aqui mais flexionado no momento da cavada. E o que acontece aqui? Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ela entra com a borda. Ó, legal. Virou a borda toda da prancha. Olha que movimento legal. Olha o braço de trás. Eu acho que o braço de trás pode acompanhar mais a curva pra dentro. Vamos ver se você inverteu a prancha. Ó, não inverteu a prancha. Você pode inverter a prancha pro lado de cá. Olha lá. Pegar a pranchinha e jogá-la pro lado de cá. E depois voltar pra cá de novo. É isso que eu quero na rasgada. A rasgada é uma inversão do movimento. Quando você faz só pra baixo, ela é uma meia rasgada. Apesar de a onda ser uma onda que ela pede uma manobra pra frente, porque ela é do barco. Mas você pode inverter o movimento. E aí você estica, ó. Esse movimento de relax. E agora, será que você vai deixar descer e vai agachar de novo? Agora vamos lá no teu pai lá. Ó, ó, ó. Ó, movimento bacana. Querendo olhar pra trás. Pode olhar mais pra trás. Pra dar uma invertida mais com a prancha e girar a prancha rápido pra frente. O ganho tá legal. Olha lá na frente. Olha onde você foi nessa, ó. Só que o braço de trás muitas vezes ele te atrapalha. Quando a gente sobe com a prancha, o braço da frente leva a prancha pra cima, certo? Mas quando a gente vai descer, esse braço de trás em formato de bumerangue, ele tem que tá aqui, ó. Ó, ó. Olha o teu braço de trás. Ele já tem que tá trazendo a sua prancha pro lado de lá. O uso da borda tá bacana. Tá bem sugestivo ali o uso da borda. Mas o que acontece é que o braço de trás tá te atrasando um pouco na volta do movimento. Tem uma aqui que você acerta com o braço de trás. Olha o braço de trás atuando. Como é que fica muito melhor, ó. Ó. Mas quando ele sobe, ele deixa a desejar. Entendeu? Você acaba usando a prancha de maneira diferente. Olha lá, andou um pouco a base pra trás. Ó, acertou a base. Eu gosto mais dessa base aí, ó. Um pouco mais pra trás do que aquela tua base pra frente. Olha como é que a prancha fica mais solta, ó. Um bom movimento, ó. Esse é o Oscar. Muito bem. Pode buscar agora novos movimentos como batida de fundo. Entendeu? Essa rasgada ela pode inverter mais um pouquinho. O cutback, que eu não sei se cabe aí, tem que ser muito rápido na volta pra conseguir voltar da manobra. Agora vamos dar uma olhada aqui nas ondas da menina lá no dia de zumbi. Uma flat, ó. A primeira ali, a Julia, ó. Essa virada de braço tá legal. Acho que pode agachar mais um pouquinho. E nessa curva aqui, Ju, você de backside principalmente tem condição de você inverter a prancha e vir pra cá de novo com velocidade. Entendeu? Ou você inverte a prancha e deixa descer pra atacar essa parte aqui com velocidade. Entendeu? Mas a manobra, você tem que inverter a manobra. É muito importante essa inversão da manobra agora pra você construir um movimento diferente. Ó. Outra rasgadinha. Outra rasgadinha. Ó. Mas tá usando um pouco a borda aqui. Eu quero que você pise mais na ponta dos pés a fim de inverter esse movimento aí. Movimento dos braços. Agora o braço de trás ele te atrapalhou bastante, ó. Ó. Esse movimento tá bonito, Ju. Ó. Como é que eu venho agora? Dá uma invertidinha mais na prancha. Isso vai te ajudar. Ó. Outro movimento que você pode tentar e que você não tá tentando é tentar vir de cá e tentar dar uma batida aqui, ó. Uma batida passando, puf, ganhando pro lado de cá. Esse movimento você não tem. Tá só maria rasgada. Eu quero que você consiga, eu quero que você tente executar um movimento de batida aí também. Porque o movimento de batida, ele funciona aí, ó. Agora vamos lá de frontside, ó. Ó. O frontside você às vezes ainda consegue inverter mais um pouco, né. Ó. Olha lá a posição dos braços. Agora, ó. Boa manobra. Aos poucos, o que que você vai tentar ali? Esticar mais a perna de trás e flexionar mais a perna da frente. Entendeu? O movimento do braço foi legal. Foi uma rasgada atacando. Quanto mais você rabetar, melhor. Pra você, mais nota você vai construir com seus movimentos. E, ó. Vamos ver ali em cá. Olha como é que você abriu bem nessa, ó. Ó. Boa manobra. De frontside você tá conseguindo agredir mais. Verticalizar mais. A manha tá toda, ó. É nessa verticalização. Você pegar o bico da sua prancha e botar ele aqui, ó. Você tá pegando o bico da sua prancha e botando ele aqui. Então eu quero que você consiga verticalizar esse movimento aqui, ó. E aí sim entrar com a sua manobra reentrando na espuma. Isso vai fazer você evoluir bastante. Esse treino no barco, ele é muito bacana pra você. Porque ele faz você repetir bastante. Olha. Essa foi muito bacana. Olha como é que você já tá começando a esticar a perna de trás. E agora, estica a perna de trás e pode chutar a prancha um pouquinho pra cá, ó. Pra você conseguir fazer a rabetada. Aí a prancha vai ficar assim, ó. Aí essa espuma aqui, ó. Vai te ajudar a você retornar na onda com velocidade. Essa tua rasgada de frontside tá bonita. Eu tô gostando dela. Você tá cada vez mais aprimorando esse teu movimento. Mas você pode construir movimentos melhores. Entendeu? Não só na rasgada, mas com uma batida também. Pode entrar com uma batidinha ali de fundo que ela cabe, ó. Puff. Entra um pouquinho mais atrasado e bate. No backside eu gostaria que você aqui cravasse mais a borda. E trouxesse o movimento como um todo aqui, ó. Uaaaaah. E depois de novo pra cá. Mas nesse momento aqui, a prancha, ela tem que estar de lado. Entendeu? Ou seja, peso total nos calcanhares. E o olhar, ó. Olha pra onde você tem que estar olhando. Pro outro lado da onda. Entendeu? Lá pra espuma. Esse surf no barco é muito maneiro, ó. Ó. Rasgadinha. Lá vai a Ju, ó. Outra rasgadinha. Ela vem lá de frontside. Pode flexionar um pouquinho o cotovelo do braço da frente. Ó. Como é que às vezes ele fica meio bamba, meio solto. Ó. Ele joga. Puf. O braço de trás, trás, ó. Mas e agora, Ju? E agora? Ó. E o floater? Será que dá pra dar floater nessa onda? Será que tu não consegue andar nessa parte aqui da onda aqui, ó. Daquelas batidas escalando? Essa batida tá bacana, ó. Você tá entrando com a batidinha meio rasgando. Ó. Mas eu quero que você consiga antecipar. Ó. Agora foi boa. Conseguiu antecipar um pouquinho o movimento. Olha onde você entrou agora nessa, ó. 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 Na espuma, ó. Procura fazer esse mesmo movimento deixando a prancha passear aqui, ó. Um pouco, ó. Deixa a prancha passear aqui um pouco, ó. Busca esse tipo floater passeando aqui um pouquinho. Depois você, puf, despenca aqui pra baixo. Esse movimento eu não tô vendo você tentar fazer. Você tá o tempo todo repetindo o mesmo movimento, entendeu? Isso pra você é bom que, de certa forma, você treina esse teu primeiro momento ali. Mas tá deixando a desejar no conjunto, no repertório de manobras. Ó. Eu gosto quando você abre a taca assim, ó. Maneiro, ó, Joaninha. Essa pranchinha ficou muito boa, Joaninha. Mas será que teu pé não pode ir mais pra trás da prancha, não, Joaninha? Você não tá no barco? Olha lá. Teu pé onde é que tá, ó. Se você for ver bem, o teu pé de trás, ele tá no deck, não tá? Mas olha lá o seu pé de trás. Olha lá. Tá vendo? Ó, o deck tá aqui. Aqui tá a rabeta da prancha. E o seu pé tá bem aqui, ó. Nessa parte que a gente chama de base B. Eu quero ver a Joaninha na base A. Ou seja, o pé lá atrás. Você tem que fazer essa correção. Botar a base pra trás. E depois você tem que fazer o quê? Flexionar mais o seu joelhinho no momento da cavada. É muito importante você cavar. Olha. Rasgadinho. Invertendo a borda. Entendeu? Ó, rasgou. Inverte mais a prancha. Inverte mais a prancha pra cá. Deixa dar uma descidinha pra você vir atacar com velocidade. Entendeu? Isso é importante você conseguir fazer. E você consegue. Essa prancha tá deixando você surfar com bastante tranquilidade. Muita fluidez. Olha a tondinha, ó. Rasgadinha. Outra coisa que eu sinto falta é do olhar por cima do ombro. Ó. Cadê você olhando por aqui? Você tá olhando pra cá, ó. E esse braço de trás? Por que que ele não tá aqui te ajudando? Ele tá esticado lá atrás. Olha lá o teu bracinho. Tá vendo? Ele te ajuda. Ele não tá te ajudando a voltar. Ele tem que vir em formato de bumerangue. Você olhar por cima do ombro, não por baixo do braço. Pra poder melhorar essa tua curva. Entendeu? E pô, Joninha. Olha. Essa aí tu já inverteu um pouquinho mais. Viu a diferença? Agora eu quero que tu consiga chegar a base pra trás, Joninha. Ó. Tá olhando. Tá até invertendo, ó. Um pouquinho. Dá pra inverter mais um pouco com velocidade. Mas essa base precisa tá mais atrás. E quanto mais o pocket você usar, melhor. Ou seja. Tem que usar aquela parte mais lá atrás da onda. Você tem que conseguir vir manobrando aqui, ó. Aqui que é a parte boa. Entendeu? Essa parte aqui é a parte da onda do barco e tal. Mas aqui que tá o pocketzinho. Aqui que a gente tem que agredir. A gente tem que conseguir vir daqui mais de trás. E agredir esse pocket aqui. Ali é que é o lugar bom pra você manobrar. Manobrar. E às vezes manobrar lá na frente também pra variar o teu repertório de manobras. Entendeu? Olha que bacana. Olha. Outra rasgadinha. Parou. Relaxou. Olha. Tirando a onda da joaninha. Muito bem. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado aí do comentário em relação aos movimentos. Vocês busquem esses movimentos. A melhoria do surf de vocês. E vocês vão chegar lá. Valeu. Um abraço aí do Luizinho. Tchau. E até a próxima.